A Secretaria de Portos da Presidência da República anunciou investimentos de R$ 75 milhões em dois projetos que vão modernizar o Porto de Vitória, no Espírito Santo. O primeiro empreendimento é a conclusão das obras de dragagem e derrocagem do Porto de Vitória, para aumentar em 40% a capacidade de movimentação de cargas. Isso vai permitir que o complexo portuário receba navios de maior porte. O outro projeto é a instalação de um terminal de uso privado, que será usado para montagem e transporte de equipamentos da indústria que opera em alto mar. As duas obras fazem parte do Programa de Investimento em Logística, PIL. A previsão do governo é investir cerca de R$ 51 bilhões em modernização dos portos brasileiros até 2017. De Brasília, Rafael Gasparotto.